Olha pessoal, tô chegando aqui numa rotunda aqui no sul da França, olha o tamanho dessa cadeira gente, muito legal viu, gostei, tá aí na rotunda olha, olha o tamanho da cadeirinha aí ó, da criança né, muito bonito, muito interessante, gostei, aqui meus amigos nós estamos chegando na Espanha, a placa Bilbao 125 km, São Sebastião 25 km, estamos chegando na Espanha pela fronteira de Irún, Irún, esse é o último parque, no caso é o primeiro parque na França, quem entra na França, esse parque aí ó, esse parque, ele é muito bom, arrumadinho e tem água aí, potável, água que vem lá do alto das montanhas, ó, dessa aí chega aí numa força meus amigos aí, que vocês te ver, tá esse dia maravilhoso aí, dia de inverno hoje, né, dia 13 de novembro, e temos aqui 17, 18 graus, 1 e 28 da tarde, olha o solzão queimando lá em cima, o sol queima lá em cima, mas aqui embaixo a gente a gente não, não sente só frio, olha esse campo, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui, olha que dia maravilhoso, vai sendo aqui, proximidade da fronteira, aqui nós temos a última subida da França, nós quando acaba de subir isso aqui, e aí quando emborca o caminhão de cabeça pra baixo, lá embaixo já tá a fronteira, né, passa o rio, qual já do lado de lá do rio já é a Espanha, né, primeira cidade vai ser no Piru, e aqui do lado da França vai ser no Hendaia. Hoje tá tranquilo, vocês quase não vêem carro e caminhões, né, é sabadão, né. Olha lá as fazendinhas, meus amigos, olha as casas, né, tudo bem arrumadinho, tudo. Agora, descendo aqui, eu quero mostrar pra vocês, as casinhas, né, ali de Hendaia, do lado francês, tanto que é bonito. Enquanto isso, vamos andando. Olha que paisagem, meus amigos. Vocês não pensam que aquelas casas tão lá no alto da serra, ali, tudo é estrada de chão, de buraco, não, aqui lá é tudo asfaltado, viu. Asfalto, energia, internet, tudo na porta. Seja o mais próximo da cidade ou mais longe da cidade. Aqui na França costuma ser assim, viu. França, Alemanha, Belge, Holanda. Olha aqui, ó, tem essa descida aqui. O caminhão a gente tem que descer 50 kmh. Geralmente a gente só costuma andar os 50 depois da metade. Porque ainda corremos o risco de ter polícia lá embaixo tirando velocidade, viu. E a multa é 90 euros. Aqui já estamos descendo. Descendo, já vou botar aqui os 50. Automaticamente, quando eu coloco aqui, o caminhão já busca os 50. Abaixo, vocês podem ver que lá tem uma portagem, ó. Aquela é a última portagem da França. E aí depois passou essa portagem, já temos o rio ao qual faz a divisória, né. Entre França e Hispânia. Ao qual o lado espanhol vai sendo Irún. Caminhões para a direita, carro pequeno para a esquerda. Aqui desse lado esquerdo, vocês viram os caminhões parados ali, ó. Isso aí é um controle, ó, da aduana. Isso aí, ó. Isso controla tudo aí. Se tiver alguma coisa errada aí, ó. Fica tudo aí, ó. Vamos aqui, passar por aqui. É, não saiu aqui, vamos por aqui. Aqui tá aqui. Passar essa portazinha, que é pra nós seguir. Tente para parar aqui. Esse aqui não é de 30 km hora não, meus amigos. Aqui para mesmo. Senão leva barreira, meus homens. Essa saída aqui, ó. Saída de Endaia. Primeira saída da França. Só que caminhões aí é proibido. Alguns saem, mas é proibido. Aqui é um controle da polícia, que fica por aqui. E aí, aqui, meus amigos. Viva la Espanha. Aqui é o rio que eu falei, ó. Quando nós passamos por cima dessa ponte, olha. Já chegamos na Espanha. Primeira saída, Irum. Que buscou, vai ser na região Espanha. Essa é uma balança. E a polícia tá ali. Vou baixar o telefone. Porque essa é uma balança que, viu lá, os motocas? Eles costumam ficar aí, já no ponto de pegar quem vai chegar, olha. Olha, eu vou passar por aqui pra mostrar pra vocês. Mas, naquelas rochas lá, ó, aquele paredão dessa montanha aí, ó. É França. É do lado da França. E aqui nós estamos navegando já pela Espanha. Vamos que vamos por aqui. Eu podia sair pelo outro lado também, mas vim por aqui pra mostrar aquele paredão pra vocês. Aqui, como toda fronteira, né? Muito posto, muito parque, restaurante, hotéis, muito tudo, né? E eu tinha que parar ali nessa oficina ali, que se chama... Aqui é coisa de frigorífico. Pra poder comprar um sensor com o meu frigorífico. Tinha que parar e... E eu vou parar? Não, eu vou parar pra outra viagem. É aqui, ó, no Beobia. Aqui nós compramos frigorífico, aqui fazemos muita coisa. Beobia. Pronto, meus amigos. Entramos na Espanha. Agora é acelerar. Pra que nós possamos... Daqui duas horinhas tá em casa. Daqui em casa é duas horas, duas horas e dez. Vamos que vamos, Maurício Silva. Olá. Olá. Aqui nós vamos chegar numa localidade. O qual... Tem muito... O que é que tem que ter atenção? Aqui se chama Sumbilha. O nome é esse aí, tá no alto. Sumbilha. Olha lá no alto lá as casinhas. No alto das montanhas. E aí... O que é que tem que ter atenção? E aí... Amém. Olha o caminhão do meu patrão ali. Muito bonito, isso que eu queria mostrar pra vocês, meus amigos. Curta, compartilha, se inscreva no canal Filho Caminhoneiro na Europa. Amém. 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 Amém.